Olá, tudo bem? Esse vídeo é o manual de utilização dos 150 foto frames do pacote que a CWI está lançando na loja essa semana. Então é assim, se você comprou esse pacote, vai receber um arquivo, você descompactar esse arquivo em qualquer lugar e dentro desse arquivo vai ter um diretório, CWBartFrames. Dentro dele vai ter um escolho frame, que tem as 150 imagens de cada um dos frames que compõem o pacote. Então eu vou te colocar maior aqui. Vai ter frames, que são os arquivos que você vai editar, 150. E esse vídeo que eu estou mostrando agora. Então o primeiro passo é o seguinte, você escolheu o frame que você quer fazer. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui e escolho o frame. E vou escolher um. Então eu vou olhando os frames. São 150, então é só escolher um qualquer aqui. Vou pegar um qualquer. Primeiro eu vou mostrar que tem todos com muita qualidade. Então eu vou escolher esse aqui, por exemplo. Eu quero fazer esse frame aqui, então moldura 49. Eu vi o nome dela. Eu vou lá no Photoshop. Eu só abri o meu Photoshop. E você vai abrir o arquivo 49. Então são 150 arquivos, tem 150 imagens. Você vai abrir o arquivo do Photoshop número 49, que eu quero fazer esse aqui. Essa moldura aqui. Então o Photoshop abriu. File open ou arquivo abrir, se eu for em português. Vai lá em CWB Art Frames. Vai em... Escolha o frame. É 49, eu já tinha escolhido. Frames, então eu vou pegar aqui o 49. Ele abriu o arquivo. Você tem que exibir as camadas. Então é window layers ou janela camadas, se eu for em português. É intuitivo. Tem as camadas vermelhas que você não mexe, elas são travadas. E aí tem a camada da foto. Então eu vou fazer o que? Seleciona a camada da foto, clica nela, botão direito, replace contents ou substitua conteúdo. Eu já deixei uma imagem aqui. Ele vai ficar... Se ficar grande, tem que arrumar. Edit, free transform. Vai usar o shift para não deformar. E vai ajustar a tua foto para que ela caiba nessa moldura. Então, vou deixá-la assim, por exemplo. Pronto, a foto está colocada na moldura. File, save as. E vou salvar isso aqui onde eu quiser. JPG. Vou salvar aqui como art1. Pronto. Vou escolher outra. Vou seguir aqui a minha exibição. Gostei dessa daqui. Então, moldura 61. Então eu vou lá no Photoshop. File, open. Vou abrir o arquivo 61. Está aqui o meu arquivo. Novamente, você vai escolher a camada verde. Botão direito, replace. E vai escolher uma foto sua. Eu peguei essa foto aqui. É grandona? Então, edit, free transform. Você, deixando o shift pressionado, você vai ajustando para não deformar. Opa, peguei a imagem errada. Opa, peguei a imagem errada. É replace. Vou pegar art. Edit, free transform. E vai ajustar a arte do jeito que caiba aqui dentro da janelinha. Então, deixa eu aumentar aqui para a gente ver melhor. Ó, edit, free transform. Ela não pode ficar menor. Maior pode. Você pode ajustar. A gente, se quiser, quer dizer que ela fique presa dentro da janelinha. Eu quero deixar aqui, por exemplo. Enter. Está pronto. File, save as. Vou salvar como JPG. A minha art 2. Vou fechar. Vou pegar uma outra imagem qualquer na internet agora. Então, peguei aqui no free pick. Vou pegar uma foto qualquer. É, fotos. People. Então, vou pegar aqui. Essa moça aqui, por exemplo. Peguei a foto. Salvar a imagem como. Epa, está com o formato. Deixa eu baixar ela. Pronto, baixei. É, file open. Deixa eu só pegar essa imagem aqui primeiro. Para ver se está imensa. Porque é original. Vou deixar ela. Só para adiantar o meu trabalho. Vou deixar ela com 14. Imagem. Proporcional. Vou deixar ela com 10. Então, salvei. Só para a gente ficar mais fácil. Então, agora eu vou escolher lá na minha. O meu formato. É. O meu frame. Vou escolher um. Diferentão aqui. Que legal. Se eu pegar esse aqui. Moldura 106. Então, vou abrir lá. File open. Arquivo 106. Pegar um frame 106. Vou substituir a foto aqui. Replace. E a foto está. Deixa eu ver o que eu coloquei. Deixa eu pedir para visualizar a imagem. Onde é que eu salvei ela? Não lembra onde eu salvei? Espera aí. Deixa eu abrir de volta. Salvar o lugar certo. Está no downloads. Vou pegar essa foto aqui. Vou deixar ela. Ah, já está. Eu salvei no lugar onde estava no downloads. Então, vamos lá. É. Replace. Vou lá no downloads. Peguei essa foto aqui. Ficou pequena? Edit. Free Transform. Com o Shift, você vai ajustar e vai manter a proporção. Você vai ajustar. Vai puxar para onde você quiser. É isso. File. Save as. JPG. Arquivo 3. Então, em um segundinho, eu fiz três. Três frames muito legais, olha. Um frame, outro frame, outro frame. Vai entrar na loja, sei lá, hoje, amanhã, não sei. Mas, assim, os primeiros vão ter uma promoção de lançamento por R$50. Depois vai ficar um pouco mais caro, porque são 150 frames, muito bem feitos, muito bem trabalhados. Então, aproveite a promoção. Um abraço a todo mundo, sucesso e até uma próxima.